A pareciação de todas as competições por causa da pandemia do coronavírus pode dificultar a permanência de Rojas no São Paulo. O Equatoriano tem contrato com o clube até o dia 4 de junho deste ano. Segundo o Esporte Apurô, o acordo tem um gatilho que permite ao São Paulo renovar por mais dois anos o vínculo com praticamente todas as condições vigentes. No entanto, o jogador está em recuperação da cirurgia no juízo direito e não atuou desde a partida contra o Vitória pelo Brasileirão em outubro de 2018. No ano passado, ele sofreu uma outra lesão no juízo direito e não pôde voltar a reintegrar o time. Nesse período, ele tem trabalhado no refis e ainda não há expectativa de que ele volte a jogar. O técnico Diniz, porém, tinha esperança de que o atacante poderia voltar em breve e até tinha inscrevido na Copa Libertadores. A ideia de São Paulo era ver como o jogador renderia para definir por quanto tempo o acordo poderia ser ampliado. Como é possível que ele não tenha oportunidades para jogar, para não deixá-lo sem clube no mercado da bola, São Paulo pode oferecer um contrato até o fim deste ano. Contratado em 2018, o jogador de 30 anos logo despontou com boas atuações pelo time comandado por Diego Aguirre. No total, ele disputou 20 partidas pelo São Paulo e fez um gol. O São Paulo acertou as inovações de mais duas joias formadas em suas bases. Nesta quarta-feira, os goleiros Lucas Perri e Júnior estenderam seus vínculos com o São Paulo. O contrato de Perri se encerrava em 30 de abril de 2022 e agora vai até 31 de janeiro de 2023. Já o de Júnior terminava nesta temporada e foi estendido até 30 de junho de 2022. Aos 22 anos, Perri teve algumas mudanças na atual temporada, com o afastamento do goleiro Jean. O jovem goleiro passou de terceiro goleiro para a reserva imediata de Volpi. Em 2020, Perri entrou durante a vitória por 3 a 0 contra a LDO na Libertadores depois que Volpi sentiu uma fratura na mão. No último sábado, ele foi titular no Clássico contra o Santos no Monobi. No time sub-20, Perri conquistou 5 títulos pelo São Paulo, sendo 1 a Libertadores, 2 Copas do Brasil, 1 Copa RS, 1 Campeonato Paulista e 1 Brasileirão de aspirantes. A atual terceiro goleiro, o Júnior de 21 anos, ainda não teve oportunidades no time profissional, mas também tem carreira vitoriosa nas categorias de base. O goleiro começou no Mirasol e foi levado para a Cotinha em 2015. Na base de São Paulino, conquistou muitos títulos, Campeonato Paulista sub-17, Campeonato Paulista sub-20, Copa do Brasil duas vezes, Copa RS duas vezes, Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Na última terça-feira, o São Paulo reuniu jogadores e comissão técnica para transmitir pessoalmente as recomendações para o período de paralisação nas atividades do futebol profissional. Já nesta quarta-feira, Pato mostrou em suas redes sociais um pouco de como vai ser a rotina dos São Paulinos nesse momento de isolamento doméstico por conta do coronavírus. Pato postou em sua conta no Instagram e no seu tweet oficial o seu treino físico em um esteira em sua casa. O jogador que aparece nas imagens com o uniforme de treinamento de São Paulo incluiu a legenda em sua publicação nesse primeiro dia fora da seteira barra funda. É o trabalho não para, foco no propósito. Confira. Pato também aceitou o desafio de Uds. O jogador de São Paulo emprestado a Fluminense e fez embaixadinhas com papel higiênico. Ele entrou na onda da brincadeira dos boleiros nas redes sociais durante a quarentena pela pandemia do novo coronavírus. No vídeo publicado em seu Instagram, Pato limpou as mãos, seguindo as recomendações para evitar o contágio do Covid-19 e depois equilibrou um rolo de papel higiênico no pescoço. Na sequência, o atacante de São Paulo desafiou Daniel Alves, David Becker e Fábio Cannavaro. Confira. E aí Vamos lá.